Boa tarde, aqui quem está falando é Luiz dos Santos, por enquanto, Luiz dos Santos Leal. Esse é o registro que meu pai me registrou nesse nome. Muito bem, sem perca de tempo, eu quero fazer uma pergunta muito sábia, sábia, porque a sabedoria, o princípio da sabedoria, o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria. Na Bíblia original, códex, na página 795, sobre Hebreus, Mateus, está escrito assim, e também na página 316 de Mateus. Mateus, está escrito também assim, depois eu vou ler bem rápido aqui, está escrito assim, Quando Jesus deu a Páscoa, comeu a Páscoa com seus apóstolos e bebeu o vinho, ele disse assim, ouça lá, ouça com atenção o que vou lhes dizer agora. Jesus falando, esta é a última vez que vocês farão isto. Daqui para frente, vocês não devem beber o vinho como meu sangue, e nem comer o pão como minha carne. Está claro aqui, até o dia da minha vinda, que já revelei para vocês como vai ser. Apenas na minha volta, quando iniciar o reino, beberemos um vinho novo e comeremos juntos. Aqui está uma escritura que os líderes do mundo inteiro, do sistema, no modo geral, eles não dão ouvido a isso. Eles não querem obedecer isto aqui. Sabe por quê? Eles não querem obedecer isto aqui porque, se eles forem obedecer isto aqui, eles têm que começar tudo de novo. porque, se eles obedecerem esta palavra que Jesus falou, se os líderes e o povo que prega isto, tanto pentecostal como não pentecostal, padres, qualquer um religioso, qualquer um que está pregando, que está lutando, que está na frente de trabalho, se eles obedecer isto, eles deixam o dinheiro. Aí, eles ficam obedecendo, servindo a dois senhores, servindo a dois senhores, a Deus e eu a mamão. Por quê? Jesus disse claro aquilo ali. Tem um reciclo teimando com a interpretação de São Paulo ou do apóstolo Paulo, né? Lá de Coríntios 11. Muito bem. Então, eles não querem. Então, a nova aliança de nosso Senhor Jesus Cristo, que os pastores, muitos estão dizendo que segue, alguns de nossos irmãos, queridos, pessoas boas, boas pessoas, mas estão fora, categoricamente, da aliança nova. porque está escrito aqui em Hebreus, capítulo 8, na página 795 da original Códicas. Eu quero ler. Está escrito o seguinte. Vamos ler. Os sacerdotes religiosos seguem apenas sombras. Sombras apenas. Os sacerdotes religiosos seguem apenas sombras. São apenas cópias. o que ele segue, pois quando Monzés estava prestes a construir o tabernáculo material, ele ouviu o Criador dizer. Está escrito. Tenha cuidado de fazer uma cópia fiel ao modelo imaterial que lhe foi mostrado no monte. A função sacerdotal de Cristo é muito superior à função sacerdotal religiosa. Aí está, meu irmão. Ah, mas eu tenho Jesus e tal. Você não pode deixar. Essas coisas você não quer, né? Por quê? Mas aqui está a aliança. A aliança é esta. A de Cristo é muito mais superior. A função sacerdotal de Cristo é muito superior à função sacerdotal religiosa. Assim, também, a Bíblia, a lei, a aliança de Cristo é muito superior à antiga. As promessas de Cristo são superiores às promessas da primeira parte da Bíblia. Ou a primeira Bíblia, mas que pode dizer também a primeira aliança. Pois se aquela primeira aliança fosse santa, perfeita, não haveria necessidade de que Jesus Cristo viesse trazer a outra. Então, está claro, claríssimo nas Escrituras. Tanto lá em Mateus, Lucas, Marcos, que não é apenas o vinho, um cálice de vinho ou um pedacinho de pão. Porque isto aqui, sabe por que o povo não aceita isto? Meus irmãos e amigos, porque se eles aceitarem estas coisas, eles deixam servir a dois senhores. Eles não querem servir a Cristo. Eles querem servir a Deus e a mamão. Eles querem servir a dois senhores. Porque o que traz, veja aí, dentro de todo este tempo que eu conheço o mundo, eu comecei a ler a Bíblia desde os anos 58, 60, você não vê unidade nos cristãos. Você não vê unidade em parte nenhuma, só vê igrejas construídas e grupos sustentando os seus ombreiros. Um tem um tipo de doutrina, outro tem outro, outro tem o lau a pé, outro não tem. Um diz que Jesus é a segunda pessoa, o outro diz que aquele homem lá também é igual ao Deus, com mentiras, com doutrinas que não batem com as escrituras de jeito nenhum. Então, aí está o sinal, é o sinal que Jesus mandou na sua páscoa dizendo ao seu discípulo, não comereis mais e nem bebereis mais este fio e nem come este pão, mas quando eu vier no reino comeremos juntos. É Bíblia? Ah, mas isso é uma interpretação doida, faz o povo se desviar. Quem não quer obedecer isto, meus irmãos, é a classe religiosa, é os líderes, porque desde que eu conheci a igreja, por exemplo, em 1910 começou a Assembleia de Deus no Brasil, as histórias dizem que quando a vinha de Danerberg era um homem poderoso, sim, era um poderoso, sim, mas esse povo, você sabe como é que é, tem Jesus como segunda pessoa, batismo, um título, porque o batismo em nome de Jesus está certíssimo, mas o que que virou? Porque só o batismo em nome de Jesus nas águas e as mulheres se vestirem não é o caos, é caos lá por dentro o assunto, a obediência a Deus tem que estar lá dentro então os frutos não é ter um porrão em meu lado os frutos de Jesus Cristo é obediência à palavra é pureza respeito amor fé fidelidade no que Deus disse não servir a dois Senhor Jesus disse não pode servir a mamão e a Deus e a mamão no mesmo tempo agora se veja o retrato olha para Paulo olha para Pedro olha para os apóstolos olha para Jesus e os seus apóstolos e os seus ensinamentos como eles eram unidos e tinham Deus a operação de Deus operava porque eles tinham unidade que deu unidade que deu unidade onde está Efésios 4 meus irmãos e ouvinte por causa disso porque se transforma uma organização com doutrinas ao contrário do que Jesus ensinou ah mas eu sou da nova aliança agora eu não quero mais crer no fulano as coisas tudo bem mas nova aliança é isso que eu li ali em Hebreus 8 Jesus é a nova aliança Jesus é tudo é tudo não é tudo então precisamos crer nesta aliança nesta unidade tem que haver uma pessoa um grupo alguém que se une nesta palavra original de Deus porque tem muita coisa fora do original nas outras bíblias muita coisa tudo 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 tem que ser examinado agora se você ficar pasmado no que o pastor teu diz apenas ah mas ele é um homem muito bom eu amo tanto tudo bem mas Jesus diz quem ama pai mãe o põe alguém além de Cristo além de sua palavra não é digno dele porque temos que ter pastores ou homens mestres temos que ter como diz alguém que seja um espelho para você seguir alguém que seja espelho da palavra que nem Paulo era ele disse eu sou representante de Deus Jesus me mandou para os gentios ser de meus imitadores vamos imitar Paulo Pedro os apóstolos ou vamos imitar esse povo aí que fico só brigando uma igreja eu conheço essa coisa rapaz teve 50 60 anos nesses movimentos eu sei que tem gente boa ali sei que Deus ama as pessoas mas os líderes religiosos eles não se tocam eu falei esses dias sobre o assunto de segunda Pedro que é para eles eles não se tocam não Deus horrível nós somos santos nós somos santos que deles fruto porque os frutos por fora é lindo às vezes mas agora sim nós também olha aí que beleza mas lá dentro é adultério é mentira é doutrina de balarão é doutrinas erradas e onde nós vamos cair eu dirigir um povo errado eu vou junto com eles aonde diga então obedeça o que Jesus disse em São Mateus capítulo 26 obedeça o que Mateus não é são é Mateus disse 26 29 o que eu li aqui nesta página que Jesus disse não façam isso mais mas só no meu reino esta é a palavra da hora que o senhor conserve a nós nesta palavra porque o céu e a terra passarão mas as palavras que Jesus disse não passa as mentiras que está aqui nesta outra tradição aqui passa mas o que Jesus falou que Deus diz é verdade amém Deus completa esta palavra a todos minha saudação cristã a todos em nome do salvador criador Yahshua Jesus Cristo amém amém